Oi, gostosas! Tudo bem? O vídeo de hoje é especial e relembra um pouquinho a Bia de antigamente, quando eu gravava vídeos de rotina. Confesso que temos algumas mudancinhas desde o meu primeiro vídeo de rotina pela manhã postado aqui no canal, mas eu vou compartilhar com vocês um dos meus maiores aprendizados que a vida me deu depois de uma busca incansável pelo meu autoconhecimento e pelo meu olhar sobre a vida. Essa minha rotina mudou completamente a forma ansiosa que eu encarava o meu dia, mas ela não veio de uma hora pra outra não, viu? Como nada na minha vida veio, né? Mas depois de um ano morando sozinha, hoje eu me sinto pronta pra mostrar pra vocês como é esse ritual sagrado que faz tanto sentido pra mim. Vem comigo! A primeira coisa que mais mudou a minha vida foi acordar com o despertador sem colocar pra adiar mais cinco minutos. Eu sempre colocava aquele mais cinco minutinhos, mais cinco minutinhos e depois que eu li o livro Milagre da Manhã, que é um livro que eu indico pra todo mundo ler, eu aprendi que eu tenho que ouvir o despertador e já aceitar que o meu dia começou e que eu tô pronta pra ir atrás dos meus sonhos. E, na verdade, eu sempre tive essa concepção de vida. Eu sempre gostei de acordar cedo, sempre gostei de me espreguiçar quando eu acordo, de me alongar, inclusive, tomar minha água. Mas eu não sabia muito bem como organizar tudo isso. Era muito intuitivo, mas sem muita técnica. E agora eu li sobre várias técnicas e vou mostrar pra vocês. Bom, a primeira coisa que eu faço de manhã, além desse ritual de acordar, levantar, beber minha água, é conversar com a minha mãe. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como é. Tipo, manhã, tarde e noite. O que eu falo pra vocês? Sabe por que tem um pique, entendeu? Tipo, eu não gosto de botar só uma coisa de manhã e mais nada no dia inteiro. Porque, tipo, a gente coloca segunda-feira, aí a gente tem um show. E aí a gente pensa, pô, não tem mais... Pronto, é o show e não tem mais nada. Não tem como encaixar mais nada. Não, tem manhã e tarde. Entendeu? Por mais que eu trabalhe à noite, eu gosto de acordar cedo e fazer as coisas durante o dia da... Aí a gente vai colocar sexta-feira reunião no escritório pra gente falar de edição e falar de... da organização da próxima semana. Isso. Domingo eu tenho descanso. Só que, mãe, pra mim, por exemplo, eu posso pegar a parte da manhã de domingo como descanso. Depois a gente pode continuar trabalhando. Pode? Não, tudo bem. Tipo, a gente pega duas semanas, a gente trabalha pra cacete sem descansar. Não, você descansa. Vamos eu, vamos eu. A gente trabalha pra cacete sem descansar e aí na outra semana, tu me bota um dia inteiro num hotel pra dormir. Pronto, tá ótimo. Ou, não, vou pra tua casa. O dia inteiro da tua casa dormindo, pra mim já tá ótimo, mãe. Tipo, duas semanas pra um dia de descanso. Então tá bom, mas eu vou lá também. Eu tô aqui gravando. Beijo, te amo. Tchau. Depois que eu organizo o dia com a minha mãe, eu pulo da cama e a primeira coisa que eu faço assim que levanto é colocar uma roupa de treinar. Eu treino em jejum porque é a única maneira que eu consegui de não ter preguiça de treinar. Eu já levanto e já coloco roupa de treino. Inclusive, eu tô mostrando meu guarda-roupa pra vocês. Porque, graças a Deus mesmo, depois de um ano eu consegui manter a minha vida organizada. Inclusive, isso pode ser um assunto pra um próximo vídeo. É tudo extremamente organizadinho na minha casa, gente. Eu nem acredito nisso. Que queixa é essa, minha filha? Ah, mamãe não te deu comida ainda, né? E essa é a hora mais importante do meu dia. É a hora que eu me conecto com a minha essência, me conecto com Deus, me conecto com a minha espiritualidade, faço minha meditação. É onde eu entrego nas mãos de Deus todos os meus problemas e peço pra Ele abençoar o meu dia, me proteger, sempre voltar o meu olhar pro lado positivo da vida e, principalmente, me usar pra minha missão. E é muito engraçado que, assim que eu medito, é uma paz tão grande que eu fico animada pra treinar. E uma coisa que mudou nos meus treinos é que eu só treino 20 minutos por dia. Eu prefiro treinar menos e conseguir todos os dias, em qualquer lugar, em hotel, onde quer que eu esteja, do que fazer aquele treino pesado e faltar em alguns dias. Porque, pra mim, o principal é eu liberar essa energia, que é o que me dá muito pique no meu dia. A endorfina me move. É impressionante. E esse é o meu treino. Eu posso um dia fazer um vídeo pra vocês, se vocês quiserem. Agora, antes do meu banho, eu sempre já coloco meu cafezinho pra fazer. E, claro, vou dar a comida da minha filha, né? Porque antes de eu tomar café, eu dou a comida de lua. Gente, essa é a hora mais fofa do dia. Olha isso. Olha esse amor, gente. É muito amor dessa gata. É muito amor. Me ama, me ama. Oh, filha. Ai, que papá gostoso, meu Deus do céu. Agora, com licença, gente, que é a hora do meu banho, privacidade. Mentira. Vou levar vocês comigo, bichas. Vocês acham o quê? Intimidade é isso. Vambora. Gente, eu tenho uma playlist pra cada momento da minha vida. Eu tenho que fazer esse vídeo ainda, mostrando todas as minhas playlists. Eu tenho pro banho, eu tenho pra hora da maquiagem, enfim. E eu amo a hora do banho, gente. Eu coloco música muito animada. Começo a fazer esfoliação. Eu gosto de passar espuma no corpo, viver o presente. E pra quem tem dúvida ou curiosidade, eu acordo 6 da manhã. E o livro Milagre da Manhã indica acordar às 5, mas eu gosto de acordar às 6. E pra quem tem curiosidade, eu fico sem internet até às 8 da manhã. Isso faz muito sentido pra mim. Agora eu tiro 20 minutos pro meu momento de leitura. E isso eu não abro mão de jeito nenhum, gente. Eu amo ler. E esse livro que eu tô lendo agora é muito legal, inclusive. Depois eu posso fazer um vídeo pra vocês também de livros. Agora é a hora do meu cafezinho da manhã, que eu amo fazer, gente. E nessa hora a Andresa já chegou. Então a Andresinha toma café da manhã comigo. Claro. E a gente já vai conversando sobre o dia, já vai organizando. Já vai rindo também da vida. E esse é o meu café da manhã, tapioca com ovo. Que ovo? Tapioca de ovo. Com café. Assim, ó. Morde. Melhor invenção da terra, juro. Eu gosto mais que pouco. Olha isso. Pronto, gente. E essa é a minha rotina que eu me dedico pra mim. É o momento meu que muda o meu dia completamente. Experimente fazer isso um dia da sua vida. Não é de uma hora pra outra que você consegue ter esse pique, mas é transformador. Em seguida, eu já vou agir pra minha vida. Eu já começo a maquiar. Inclusive, eu gravei essa maquiagem pra vocês. Começo a organizar, a fazer o checklist junto com a Andresa. E já me preparo pro meu dia. Porque se tem uma coisa que eu aprendi a falar pra mim todos os dias, é que eu não mereço menos do que um dia extraordinário. E você também não, viu? Vamos fazer o nosso dia valer a pena. Nossa vida valer a pena. Um beijo. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.